A Sunnows hoje, que é a parceira tecnológica, ela é uma empresa que, por exemplo, ela é uma empresa de experiência mundial, ela, com a Ofcom, que é o argo regulador da Inglaterra, ela é a empresa que oferece a solução tecnológica para a Ofcom, também com a FCC, o ano passado a FCC tem um projeto de averiguação de banda larga, também escolheu a Sunnows, quer dizer, a Sunnows como parceira tecnológica, quer dizer, no fundo, quem vai fazer a parte de engenharia, de solução, é a parceira tecnológica. Todas as empresas apresentaram a empresa e a parceira tecnológica, não só a Price. A Price é uma empresa conhecida na parte de agregação de consultoria e entrou junto com a Sunnows de parceria, a Sunnows mundialmente conhecida na parte de averiguação de dados. Como é a diferença dessa afetora? Ela vai ter um contrato, ela apresentou dentro da parte comercial uma lista de produtos que foram elaborados durante a RFP e ela cotou os preços daquela lista. É lógico que, a partir de agora, com a construção da solução, que ainda nós não sabemos qual vai ser a solução, se vai ter a caixinha, se não vai ter a caixinha, como é que vai ser a parte de acesso, aí sim vai ter que, durante esse ano, inclusive, negociar os valores com elas. Mas, de qualquer maneira, ela é a empresa que vai dar a solução. Já existe um primeiro valor que pode ser divulgado? Não, não porque nós não temos ainda a solução. Perfeito? Nós temos preços unitários. Então, preços unitários... Não, ela tem preços unitários. É lógico que, dentro da negociação com a empresa, ela vai ter uma relação administrativa, quer dizer, ela vai ter que ter mesas, pessoas, etc., que vai ser pago pelas empresas. Nós não sabemos esse valor inicial. É claro, na regulamentação, que o pagamento dessa entidade é feito pelas prestadoras do SMP e do SEM. Não existe como na portabilidade a regulamentação permite. Fazendo uma analogia das duas entidades de aferição que nós temos hoje. Nós temos a entidade administradora da portabilidade, que hoje é a BR, e nós temos a entidade aferidora de qualidade, que hoje é a PRICE. Eu só queria fazer um parênteses, se você me permite. É importante, independentemente da empresa que hoje presta, o que é importante é a instituição entidade aferidora de qualidade. Perfeito? A PRICE, ela está entidade aferidora. Tanto que na... E a BR está entidade administradora de portabilidade. Os contratos são em cinco anos e isso é renovado de acordo com o que, se ela vai atender a regulamentação ou não. É possível ser renovado ou não. E outra coisa, na própria RFP diz que a qualquer momento que essa entidade, essa empresa, que de alguma forma é a entidade, ou está a entidade, não atender a regulamentação ou alguma outra coisa, ela pode ser trocada. A instituição entidade, ela é eterna. Perfeito? Quem presta aquele serviço como solução tecnológica, ele tem um contrato de cinco anos. E existe na RFP também, foi dito claramente que todos os dados pertencem, tanto a Anatel quanto as empresas. Então, caso eu troque essa empresa que presta a solução tecnológica, a entidade continua. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa desmistificar um pouquinho, que a gente coloca o rótulo numa empresa, e não é isso. A entidade, ela é uma instituição, que é contratada uma solução tecnológica para prestar aquilo. Todos os procedimentos, eles vão continuar eternamente no Brasil. Ele não vai parar em cinco e cinco anos. Essa entidade, a partir de agora, ela sempre vai existir. Caso eu, em cinco anos, resolva trocar a solução tecnológica, vai ser trocada a Price e a Sunnows por uma outra, mas a entidade continua. Como a entidade administradora da portabilidade, é a mesma coisa. A entidade administradora de portabilidade no Brasil, ela nunca vai parar. Porque a portabilidade, como engenharia, como uma solução de telecomunicações, ela é eterna. O usuário, por exemplo, não quer nem saber. Ela diz, eu quero pedir minha portabilidade. E isso vai acontecer sempre. Então, existem mecanismos de controle e manutenção dessa instituição chamada entidade ou a feridora de qualidade, ou administradora da portabilidade. É isso que eu acho importante. A gente tem que tratar essa entidade como entidade a feridora de qualidade. Ela tem critérios de governança de ação da agência para conseguir esses indicadores e aí sim verificar se as empresas cumprem ou não o que está especificado na regulamentação e, ao mesmo tempo, isso vai continuar para sempre. Nós não temos a resposta de como será a medição. A medição, pelo regulamento, diz que será elaborada a partir da contratação da entidade, que é a partir de hoje. E a caixinha é uma solução mais fácil? Eu não sei. Depende. É que nem eu falo. Quando a gente colocou o regulamento de qualidade, a primeira vez, em 2000, muita gente questionou porque... Ou até... Esquece 2000. Vamos fazer agora. Na própria consulta pública, teve várias contribuições sobre... Sobre... Ah, o mundo inteiro não faz assim. Não é verdade? Só o Brasil faz assado. O que acontece é que o Brasil tem características e que a gente tem que pensar aí esse método de construção exatamente para permitir isso. Como que é característica do acesso modalário brasileiro? Nós vamos fazer com que essa característica seja considerada quanto da elaboração do manual técnico. Ponto. Porque se não, se eu fizesse assim, eu não precisava de regulamento de qualidade, pegava o regulamento de um outro órgão regulador e implementava no Brasil.